Então, temos também a informação que o Nhonho foi expulso do DEM, daqui a pouquinho a Kalina vai trazer essa informação, mas eu quero saber a opinião do nosso querido Bolsonaro do Tinder, o que você achou da expulsão do Nhonho? Olha só, ô Emílio, sacanearam o gordinho aí, eu vi ele chorando lá na praça dos três poderes, falando, olha ele, olha ele, parece que expulsaram ele do DEM, porque ele falou mal do ACM Neto, mas na verdade eu acho que eles tinham que se unir, pô, o gordo e o anão sempre formam uma dupla muito boa, no pânico eles falam, sucesso aí, tá ok? Brincadeira sadia, outro que foi aí, que saiu de partido aí, foi a Peppa Pig, a Joyce e a Rouseman, é que os partidos agora, eles estão cortando as gorduras, menos a verba do fundo partidário, olha ela aí, menos a verba do fundo partidário, que continua bem gorda Muito bem, aí está o Morgadão voando, um soldado machucado, ferido, mas continua de pé, por favor, vamos lá, as agendas e show do melhor stand-up do Brasil Máquina Mara Rogério Morgado Muito obrigado, Emílio, por me consagrar junto com o Marinho, dia 18, Fielzone, lá no estádio do Corinthians, ingressos populares, lá um lugar muito bacana pra você curtir, ver um show bacana, show solo de Rogério Morgado, ingressos populares, fielzone.com.br Eu vou estar fazendo meu show também em Sorocaba, dia 26, poucos ingressos pra sessão extra, simpla.com.br, dia 27, aqui no Teatro Gazeta, junto com Danilo Gentili e o grande Délio Máquina Mara, também no simpla.com.br Ingressos de avenda também lá pra Goiânia, dia 2 e 3 em Goiânia e dia 10 em Floripa Floripa é bom, hein? Floripa Comedy, o novo Floripa Comedy, nova casa, entra lá no pensanoevento.com.br, já estão abertas as vendas, então corre pra comprar o seu ingresso que é um único dia, dia 10 de julho Morgadão na Praia Mole Praia Mole Goiânia Goiânia é dois dias, hein? Que agenda, hein, Gordão? Comedy Club de lá, muito bom Pedro Álvares Morgado E Portugal, velho Portugal e Janeiro Isso Janeiro Galãn günden, kamadık lan E aí